E olha só, em Olímpia, um novo investimento deve movimentar a economia regional. Um outlet, que são aqueles shoppings com preços mais baratos, no mesmo modelo de um construído nos Estados Unidos, deve ficar pronto no final de 2019. A área escolhida pelos empresários fica às margens da marginal que dá acesso a SP-425 em Olímpia. São 130 mil metros quadrados no total, mas o empreendimento vai ter 30 mil metros quadrados construídos. O outlet, um shopping de baixo custo, foi anunciado pelo prefeito da cidade durante uma reunião nesta quarta-feira. A pessoa que estiver em Olímpia, após o parque, terá um outlet para se distrair, para fazer compras, compras de produtos de boa qualidade e com um preço melhor, que essa é a marca do outlet. Serão mais de 100 lojas amplas com conforto, só que mais simples que nos shoppings tradicionais. Por isso, os produtos serão mais em conta. A princípio, a gente pensou em fazer um shopping center tradicional. Entretanto, o outlet, ele atrai muito turista. Então, nós acreditamos que o outlet vai potencializar essa atração de turista para a Olímpia. A cidade de Olímpia foi escolhida por se tratar de uma instância turística com grande potencial. Com pouco mais de 50 mil habitantes, o município recebe, durante a alta temporada, cerca de 20 mil turistas por dia, parques aquáticos com águas termais, resorts, pousadas. Segundo o site de uma agência de viagens internacionais, Olímpia foi escolhida a segunda cidade mais acolhedora do Brasil. O outlet deve ficar pronto em dois anos e meio, lá para o final de 2019. Com um investimento de 120 milhões de reais, o novo empreendimento vai movimentar ainda mais a economia da cidade. Devem ser gerados, durante a construção do empreendimento, cerca de 300 empregos diretos e indiretos. E mais de mil contratações depois da obra pronta. Maior arrecadação para o município, geração de emprego e mais turistas na cidade. Nesse momento que o país está parado, a gente consegue fazer Olímpia andar.